Olá meus amigos, olá minhas amigas, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo INSS aqui no canal dos aposentados. Quero já agradecer a presença de cada um de vocês aqui em mais uma live informativa, né gente? Hoje a gente tem grandes novidades para você que é aposentado e para você que é pensionista também. A gente acaba de receber a informação de que você que é beneficiário do INSS vai ter direito a 4 parcelas, né? Pode ter direito a 4 parcelas de R$ 1.812 nesse ano de 2022. É para todos os grupos do INSS, você que é aposentado ou pensionista vai ter direito. Olha só, grande notícia, aposentados podem receber até 4 parcelas de R$ 1.818 esse ano. Então você já viu que tem coisa boa acontecendo, tem novidade aí para vocês aposentados do INSS. Além disso, claro, o projeto aguardado há muito tempo, finalmente teve a resposta. A gente acaba de receber também novas informações sobre a revisão da vida toda. E aí, como é que ficou esse projeto para os aposentados, né? Vai sair do papel? Não vai sair? Como é que está? E quando que vai ser liberado, né pessoal? Olha só como anda a revisão da vida toda. Tudo isso a gente vai acompanhar juntos na live de hoje. Todas essas informações maravilhosas. Então o nosso editor vai soltar a vinheta de abertura para darmos início aí, já começando aqui com essa notícia muito boa para você que está precisando de dinheiro. 4 parcelas liberadas esse ano para aposentados. Fica comigo, não sai daí e solta a vinheta aí, editor. Certo, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta. Obrigado a todos vocês que já estão acessando aqui a nossa live. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, né? Desejar um bom dia a todos. Hoje a gente tem novas informações, novas notícias, tem pagamento liberado, tem notícia da revisão da vida toda, que é um dos projetos mais aguardados. Então vai interagindo. Você que já está ao vivo aqui nos acompanhando, muito obrigado pela presença. E interage com a gente, comenta aí de onde você está assistindo essa live, porque nós vamos dar início agora, pessoal. E olha só, meus amigos, aposentados podem receber até 4 parcelas de R$ 1.818,00 esse ano. Novidade imperdível para quem é do INSS. A partir do próximo mês, começa o pagamento de R$ 1.818,00 para aposentados. A grande novidade para todos do INSS esse ano é que estão previstos os pagamentos de 4 parcelas de R$ 1.818,00 para os aposentados. Sendo assim, muitos segurados do INSS poderão contar com salários um pouco mais altos para quitar suas dívidas mais simples durante 4 meses desse ano. Segundo as informações do governo federal, nós temos dois pagamentos importantíssimos para os beneficiários da Previdência nesse momento, que são o 13º e também o 14º salário. O primeiro já sofreu antecipação e vai cair na conta agora nos próximos dias, né, pessoal? Dividida em duas parcelas iguais de R$ 606,00. Esse valor é uma base para quem recebe o piso de benefícios do INSS, obviamente, né? Então, confira agora como é que vai funcionar os pagamentos extras aí do 13º e também do 14º salário para os aposentados. Desde a publicação da medida provisória 1.106, os aposentados estão em festa ao saber que o 13º salário vai ser antecipado para o primeiro semestre de 2022. Sendo assim, todos vão receber entre abril e junho. Para quem não sabe, a previsão de pagamentos era para o fim desse ano antes da antecipação, o que frustrou muitas pessoas. Mas, como informado, agora em abril, os aposentados começam a receber os valores relativos ao 13º salário em duas parcelas de R$ 606,00 para quem recebe o piso dos benefícios, totalizando em dois pagamentos de R$ 1.818,00 antes do meio do ano para todos os beneficiários do INSS. Vale lembrar que, além dessa mudança, a MP1.106 trouxe também a margem de 40% novamente para os segurados do INSS, assim como em 2021, né? Então, se você recebeu o aumento, vale a pena usar para quitar algumas dívidas também ou até mesmo ajudar a família a passar por esse momento difícil financeiramente aí que nós estamos lidando aqui no nosso país, né? Mas agora vem a principal e a melhor notícia dos últimos dias, pessoal. O 14º salário antecipado surgiu através do Projeto de Lei 4367, que desde 2020 se encontra em discussão para avaliação e aprovação da Câmara dos Deputados e algumas comissões. Tal medida surgiu pela primeira vez em 2020, sendo uma alternativa para manter uma renda superior para os segurados no final daquele ano, quando o 13º salário foi antecipado da mesma forma como vai ocorrer agora, nesse mês de abril. Em 2022, o PR está andando e tudo corre para um resultado positivo. Olha só, pessoal, que importante, né? E assim que for aprovado, saberemos a data em que ele será pago. No entanto, tudo indica que o pagamento aconteça em duas parcelas. Assim, serão mais duas parcelas de no mínimo R$ 1.812,00 para todos que têm direito ao 14º. Ou seja, pessoal, tudo indica que sim, tá? Haverá pagamentos do 14º salário do INSS para os mesmos grupos aí que terão direito de receber o 13º. E nisso, caso for concretizado, juntando todas as quatro parcelas entre 13º, 14º e até o seu salário, nesse ano de 2020, os aposentados podem receber até mais de R$ 7.000,00 extra que não estava previsto no orçamento, né? Claro, esse valor varia de cada salário, podendo chegar então até mais de R$ 7.000,00 extra nesse ano de 2022, pessoal. E aí, quem que quer essas parcelas aí, quem que seja pagas realmente pelo governo federal, né? Já comenta aí, eu quero. Escreve aí, eu quero, se você gostaria de receber essas quatro parcelas aí, que com certeza é muito importante aí para toda a população brasileira, né? Interage, comenta aí, porque agora a gente vai passar para a próxima informação. Sem enrolação, nós vamos falar de revisão da vida toda para os beneficiários do INSS, pessoal. Notícia importantíssima. Então, presta atenção aqui e veja só, olha só. A decisão sobre a revisão da vida toda foi aguardada durante anos. O placar de votação dos ministros do STF estava empatado em 5 a 5, até que em 25 de fevereiro de 2022, o ministro Alexandre de Moraes votou a favor dos segurados e definiu o resultado em 6 a 5, firmando o reconhecimento ao direito da aplicação da revisão. O julgamento se encerraria às 23 horas e 59 minutos da terça-feira, do dia 8 de março de 2022. Mas faltando poucos minutos para o fim do julgamento, o ministro Nunes Marques retirou o processo do plenário virtual e o levou ao plenário físico. No plenário físico, a votação será reiniciada do zero, ou seja, o placar que estava em 6 a 5 para os aposentados volta a ficar em 0 a 0 e todos os ministros votam novamente, tá? Todos mesmo, menos o ministro Marco Aurélio, que votou a favor dos segurados e se aposentou em 2021. Ele foi substituído pelo ministro André Mendonça. Aí reside a dúvida, né, que atormenta os juristas e, sobretudo, você aposentado, você pensionista. Será que o voto do ministro aposentado vai ser mantido? Será substituído pelo voto do ministro André Mendonça? Ou o recém-impossado ministro não poderia votar nesse caso, né? Não sabemos aí como vai ficar ainda. Atualmente, o processo aguarda o presidente do STF marcar uma nova data para o julgamento em plenário presencial e, nesta oportunidade, a situação provavelmente vai ser definida. Em caso de decisão favorável do STF, né, de aprovação da revisão, quem será beneficiado com esse tipo de revisão? Olha só, a revisão consiste na utilização de todas as contribuições previdenciárias da vida contributiva do segurado para o cálculo de sua aposentadoria, incluindo, sobretudo, as anteriores, a de julho de 1994. Porque, atualmente, o INSS apenas considera, para o cálculo do seu benefício, as contribuições posteriores, né, pessoal, depois de julho de 1994. Então, se você contribuía antes de julho de 1994, é como se não valesse de nada, né? Aquelas pessoas, então, que tinham contribuições mais altas em data anterior a julho de 1994, serão beneficiadas por esse tipo de revisão. Em alguns casos, o aumento é considerado. Na verdade, em muitos casos, esse aumento pode até salvar pessoas, né, salvar famílias aí que estão no abismo financeiramente. Por isso que é importante aprovar essa revisão da vida toda. É preciso que a gente lute também por esse objetivo, aumentar o salário dos aposentados que têm direito, porque isso não é uma luta somente dos aposentados, né, e sim de todos nós aí que, de uma forma ou outra, brigamos pelos que não têm voz para brigar pelos seus direitos. Eu agradeço a todos vocês, peço para que já compartilhem essas informações, manda no seu WhatsApp, no seu Facebook, espalha isso aí para que mais aposentados se juntem a nós, e assim a gente tenha mais forças para continuar lutando em prol dos direitos de todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Obrigado pela presença de todos vocês na nossa live, não perde tempo, já se inscreve agora mesmo no nosso canal, venha fazer parte, assim como mais de 250 mil aposentados já são inscritos aqui, né, fica ligado também, porque logo mais nós estaremos de volta no ar com novas informações para você que é aposentado do INSS. Muito obrigado, um forte abraço para vocês, e nos vemos então na próxima live. Música Música Música